Bastidores da Arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Fala galera dos bastidores, bem-vindos aí no canal Bastidores da Arquibancada, o canal que é a voz da torcida do Botafogo. Quero agradecer aos quase 16 mil inscritos no canal, canal que não para de crescer, sempre com conteúdo bacana, com as notícias do fogão, sempre trazendo informações dos bastidores do nosso clube. Primeira notícia importante do dia, Nelson Bufarréz, presidente do Botafogo, vai retirar da pauta o item criação de comissão da reforma do estatuto, ou seja, esse item será retirado da pauta, item que causou muito desconforto, muito disso me disse dentro da política do clube interno, e causou um desconforto nos conselheiros, nos sócios, nos torcedores. Então o presidente achou por oportuno tirar esse item da pauta, que segundo ele foi mal interpretado. Então vai ser retirado para acalmar a torcida do Botafogo. A reunião do Conselho vai transcorrer da melhor forma, com as homenagens, e esse item será retirado. Outro assunto importante aqui no canal, falando do mercado da bola, o Botafogo está no mercado e está de olho em reforçar o time. Prioridade, um camisa 10 e um lateral direito. Porém, conversei com o Gustavo Noronha, responsável pelas contratações do clube, e ele disse o seguinte, Rafa, a gente quer contratar um camisa 10 e um lateral direito, porém a questão financeira de estar acertando, a questão salarial, é mais importante. Então fica complicado contratar e não pagar quem está conosco. Faz sentido, totalmente coerente, mas o Botafogo, além de resolver essa questão financeira dos salários, ele não está parado no mercado e está em busca de um camisa 10 e de um lateral direito. Inclusive, galera, esses jogadores podem vir do mercado sul-americano. O Botafogo está de olho nos gringos aí. Por que que acontece? No meio do ano, esses contratos se encerram, a gente tem um calendário parecido com o calendário europeu. Então tem vários contratos de países aqui da América Latina, em sua maioria, que estão terminando. Portanto, o Botafogo pode ser reforçado aí, tanto com camisa 10 e um lateral direito, vindo de fora. Surgiu nomes aí como Romero, como Rodinei e, segundo o Gustavo, esses nomes não foram nem analisados. Ou seja, não houve nenhuma proposta, não foram oferecidos para o clube, nem o clube ofereceu nenhuma proposta. Portanto, no momento, descartado Romero e Rodinei. Ficando aí o Botafogo na busca no mercado sul-americano. Inclusive, eu vou pedir para os quase 16 mil inscritos aqui no canal. E quem não é, vamos se inscrever. Vamos metralhar no like aí que está merecendo o canal crescer. Dá um like aí. O YouTube entende que o nosso conteúdo é bacana. Vamos ajudar a crescer o canal. Vamos compartilhar. E vamos dar a sua sugestão aqui. Porque eu vou levar os comentários de jogadores sul-americanos que têm, de preferência, os seus contratos terminando agora. Eu vou levar diretamente para o Gustavo Nononha. Então, você aí que é ligado no mercado, acompanha o futebol sul-americano, está de olho nos jogadores bacanas, imagina eles no Botafogo, manda aqui nos comentários que eu vou mandar direto para o Gustavo Nononha. É muito importante a sua participação, a sua interação aqui no canal. E esse canal foi criado para isso, para ser a voz da torcida do Botafogo. E a gente vai estar diretamente com a diretoria do clube repassando para eles. Valeu, galera. Vamos dar um like aí, quem gostou do vídeo aí. Vamos se inscrever no canal, você que assiste, mas não é inscrito. Aí, se inscreve agora aí. Valeu? Fogo neles. Essa camisa aqui, aqui para vocês, só para terminar bonito. Top 12. Sabe o que significa isso aqui, galera? Um dos 12 clubes do século. Poucos clubes tiveram na sua camisa esse brasão aqui. Então tem que respeitar esse escudo aqui. Valeu? Fogo neles.